Olha o vento em poupa, os... Limpou, bateu, defesa... Olha o vento em poupa... Menos de dois minutos para terminar o primeiro tempo, olha o vento em poupa... Tá com vontade aí o Tales. Que é isso rapaz! Volta o vento em poupa... O chute, a defesa... O finalzinho chegando aí, três minutos para acabar... O chute, a defesa... O chute... O chute... Aplausos 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 Boa! 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 O que é isso? O que você disse? Melhor. Michel, bateu! Pera Iraquara. Iraquara está tomando gosto na bola. Bateu o Bidu. Falta de perfeição aqui para Iraquara. Bateu direto. Bidu! Bateu pelo primeiro. Chocou paiado. Chocou, Bidu! Tem pesaça.